Ei, pessoal, estamos de volta com o Uninews. Vamos às notícias! Para quem fez o Enem no ano passado, a nota do exame já está disponível e dá para aplicar aqui na Univale para conseguir desconto de até 100%. O desconto é progressivo de acordo com a média da prova. Então, para quem tirou mais de 751 pontos no Enem, tem desconto integral em qualquer curso. Acesse o site da Univale para saber mais. E agora vamos falar de pós-graduação para os especialistas da saúde vocal. O curso de pós-graduação em endodontia trouxe para a aula magna uma palestra sobre o uso das tecnologias nessa especialidade odontológica. É o curso cada vez mais próximo das tendências do mercado. Já ouviu falar da lei de proteção de dados? Olha, todo mundo precisa saber o que acontece com os dados na rede. E a Unine já está realizando treinamento com os colaboradores. O Departamento de Logística já está por dentro das novidades. É, pessoal, as aulas mal começaram, mas a gente já vai dar aquela pausa para o carnaval. Semana que vem não tem aula, tá? Mas a gente te espera de volta no dia 27 de fevereiro. Bom carnaval e curtam com responsabilidade, viu? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!